Caráter, moral, força e determinação. Você tem que ter o comprometimento primeiro com você mesmo. Você ser uma pessoa que, na sua autoanálise, na sua própria avaliação, você termina o dia dizendo, olha, hoje eu acertei mais do que errei, hoje fiz coisas boas e as coisas erradas não vou repetir. Porque é desatenção, é falta de comprometimento quando você comete erros sucessivos. Não pode errar sucessivas vezes, porque aí a pessoa que comete muitos erros, e erros repetidos, é desatenção. E procuro fazer dos erros acertos. O erro é sempre uma boa lição, às vezes dolorida, às vezes machuca, mas ajuda você a ser melhor. O erro só faz engrandecer a sua vida, só ajuda você a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais capaz, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais sensata, uma pessoa de um convívio melhor. Então você não pode ter medo do erro. Você tem que fazer, tem que realizar, tem que ter coragem para seguir a sua trajetória. E se errar, faz parte do jogo. Corrija rápido. Aliás, o erro tem que ser corrigido rápido. Você não pode perdurar no erro e, de preferência, não pode repetir o erro. Mas errar faz parte de todo o jogo de fazer, de realizar. Seja na área pessoal, na área privada ou na área pública. O que que eu faço? Qual é o meu jeito de fazer para administrar o meio de errar? E aí, de novo, onde é que normalmente a gente erra? Quando a gente não é sincero e quando a gente diz sim, quando é hora de dizer não. Não se omitam e não digam sim quando tem que dizer não ou tem que pelo menos questionar. Mas eu não tenho medo de errar. Essa é a ideia. Porque, se cair, não terá ninguém para ajudá-lo a levantar. Que é melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiado pelos insensatos. Elogios vazios são como gravetos atirados numa fogueira. Muitas vezes, os justos são tratados pela cartilha dos injustos. Mas isso passa. Por mais poderoso que alguém pareça ser, essa pessoa ainda será incapaz de dominar a própria respiração. Quanto mais conhecimento conseguimos acumular, mais entendemos que ainda falta muito para aprender. É por isso que sofremos. Trabalhar em excesso é como perseguir o vento. A felicidade só existe para quem consegue aproveitar, agora, os frutos do seu trabalho. Acho que, às vezes, é necessário te perder hoje para poder ganhar amanhã. O problema do ser humano é que ele quer sempre respostas imediatas. E não é assim. Tudo vem no seu tempo, no seu merecimento, na sua hora. Nada acontece por acaso. Uma pessoa que tem sabedoria, ela nunca perde. Ela sempre aprende. Uma pessoa que tem sabedoria, ela consegue tirar tudo de positivo de situações adversas, de uma suposta perda ou uma suposta derrota. Porque amanhã você pode ter uma resposta positiva para a sua perda ou para a sua derrota de hoje. Irma na palestra da Rua 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 da Rua,你要 ser— Rua da Rua da Rua da Rua das Rua da Rua da Rua. E executives ocor corporate prawa Eldr Meine Pra Committee. Ou seja, a väl skullcerem cada sistema viagem dos irmãos da Rua 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 da Rua. Legenda Adriana Zanotto